Aimé Rocha, de 28 anos, virou notícia na última semana, após sua apresentação na semifinal do Dom Reality, uma competição musical gospel que chegou ao fim nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro. Durante a apresentação, Aimé cantou uma música de sua autoria, em que denunciava a exploração sexual de crianças no arquipélago do Marajó. Ao explicar a sua performance, ela contou aos jurados que o Marajó é uma região muito turística, mas que a população é pobre e que crianças de seis, sete anos saem em canoas para se prostituir por cinco reais. A música fez alguns jurados se emocionarem e pedirem mais informações sobre a região. O tema rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e vários influenciadores usaram sua imagem para pedir investigações sobre as denúncias feitas pela cantora. Com cerca de 3 mil pequenas ilhas, o arquipélago do Marajó tem 16 cidades, onde vivem aproximadamente 560 mil pessoas. A economia é baseada no extrativismo, criação de búfalo, produção de farinha e pesca. E o turismo, que vem ganhando mais espaço. Algumas das cidades do Marajó possuem o pior índice de desenvolvimento humano do país, a exemplo do município de Melgaço, onde em 2021 cerca de 3,21% da população tinham alguma ocupação formal. A repercussão do caso trouxe à tona denúncias falsas sobre a região do Marajó e levou autoridades a se pronunciarem. O ministro dos Direitos Humanos ressaltou que as redes de tráfico de drogas, de pessoas e de armas atuam em todo o país e se infiltram em instituições para facilitar as suas atividades criminosas e maquiar seus rastros. Já o Ministério Público do Estado do Pará publicou uma nota oficial em resposta às denúncias. O documento, assinado por 13 promotores de justiça, destaca que até o momento não há nos registros da instituição denúncias sobre tráfico de órgãos e ressalta que o crime de maior incidência na região é o estupro de vulnerável, delito que também ocorre em maior número em municípios fora do Marajó. O governo do Pará também se pronunciou, em vídeo publicado nas redes sociais do próprio governador. É importante que vocês saibam que o combate aos crimes, nós estamos focados nisso, e não é de hoje. E para atacar esse problema de frente, nós criamos uma delegacia especial que apura os casos e encaminha para o acolhimento psicossocial crianças e também os adolescentes. Dali, seguem para uma rede de proteção. Capacitamos educadores da região para ajudar as comunidades a reconhecer sinais de qualquer tipo de abuso. Lidar com os casos, nos ajudar a mapear, denunciar e, claro, encontrar culpados. Helder Barbalho lista uma série de ações que vêm sendo implementadas em diversos setores na região. Educação, saúde, infraestrutura, entre eles, uma estrada com 150 quilômetros que vai interligar a região das ilhas ao continente, saindo de Portel. A questão é estrutural, é social. Por isso, a principal luta é fazer com que a floresta possa gerar riqueza aos povos ribeirinhos, aos pescadores extrativistas, a todos os marajoares. E a Zona Franca do Marajó é uma solução para melhorar as condições de vida e desenvolver a economia da região. Ao responder as denúncias contra o Marajó, Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, alertou a população sobre fake news relacionados à região e destacou que afirmações sobre a normalização do abuso sexual de crianças é uma ofensa ao povo do Marajó, que não compactua com essa prática criminosa.